Música Sempre ao iniciar o BR Office, será apresentado a tela do assistente de apresentação com três opções. Selecione a apresentação vazia e clique em criar o próximo. Para criar uma nova apresentação, vá em Arquivo, Novo e clique no ícone Apresentação, ou utilize a tecla de atalho Ctrl N. Para abrir uma apresentação que se encontra em uma pasta em seu computador, clique no menu Arquivo, Abrir e em seguida localize e selecione o documento desejado, ou utilize a tecla de atalho Ctrl O. Para salvar a apresentação, clique em Arquivo, Salvar, ou clique no ícone Salvar na barra padrão, ou pressione as teclas de atalho Ctrl S. Na primeira vez em que você salvar um novo arquivo, a caixa de diálogo Salvar Como será aberta. Nela você poderá inserir um nome, uma pasta, uma unidade ou um volume para o arquivo. Para imprimir, clique em Arquivo, Imprimir. Clique em Opções. Para imprimir vários slides em uma folha, selecione Páginas lado a lado. Para imprimir na frente e no verso da folha, escolha Folheto e Frente e Verso. Para inserir cabeçalho e rodapés, clique em Exibir, Cabeçalhos e Rodapés. Para inserir um novo slide, clique em Inserir, Slide. Para excluir um slide, clique em Editar, aponte para Excluir slide e clique. Para mudar a fonte e a formatação da fonte dos caracteres selecionados, clique em Formatar, aponte para Caractere e clique. Escolha a fonte, o tipo de fonte e o tamanho. Clique em Efeitos de Fonte e Posição. Para adicionar marcadores e enumeração ao parágrafo, clique em Formatar, Marcadores e enumeração. Clique em Formatar, Página. Para definir as margens da página, o plano de fundo e outras opções de layout. Para definir propriedades de layout do texto ou de um desenho selecionado, clique em Texto. Para adicionar efeito de animação, clique na aba Animação de texto. Selecione um modelo de slide para aplicar no slide atual e clique em OK. Para aplicar o plano de fundo, selecione a todos os slides do documento, clique em Trocar Página de Plano de Fundo. Para escolher um layout de slide, clique em Formatar, Layout de Slide, que por pré-configuração aparece no lado direito da apresentação. Para verificar a ortografia manualmente, clique em Ferramentas, Ortografia. Para substituição automática de texto, à medida que se digita, clique em Ferramentas, Autocorreção. Clique em Substituir para editar a tabela de substituição e corrigir automaticamente ou substituir palavras ou abreviações. Abre a galeria, selecione figuras e sons para inserir no documento. Para exibir o objeto da galeria, com mais ou menos um, clique no objeto duas vezes ou selecione na barra de espaços.